Começa agora 5 Minutos com Jesus, um programa da Hora Luterana. É uma alegria contar com você para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios 4, 25 Mentir para quê? A mentira machuca. Ela pode ficar escondida por toda a vida, mas seus frutos crescerão. Por mais que ninguém nunca descubra as nossas mentiras, nossa mente sabe e nossa consciência acusa a desonestidade, nossa traição ao outro, a nós mesmos e a Deus. Assim, a mentira continua corroendo, fazendo estragos, mesmo se nunca revelada. A esse estrago psicológico, o apóstolo Paulo acrescenta um outro fator espiritual para evitarmos a mentira. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele aconselha Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. A mentira prejudica o corpo de Cristo, sua igreja. E não simplesmente por causar danos emocionais, mas por afetar uma das coisas mais espetaculares que Jesus conquista para nós, a paz. Em Jesus, estamos vinculados uns aos outros pela paz que a verdade traz. Sou pecador, mas sou perdoado por Jesus e posso viver com outros sem culpa, sem medo, sem julgamento. A vida sob a paz de Jesus nos permite, com todas as nossas falhas e imperfeições, caminhar juntos, Porque sabemos a verdade sobre quem somos e quem Jesus é. Caminhamos juntos porque fomos tirados da escuridão do pecado, da mentira sobre nós mesmos e nossos desejos inúteis, Para a luz de uma vida realmente livre. Paulo ainda nos diz para não dizer-nos palavras que fazem mal aos outros, Que usemos palavras boas, para que as coisas que dizemos façam bem aos que as ouvem. Com a verdade e palavras boas, relembraremos uns aos outros de como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou, De como a palavra da verdade em Jesus nos trouxe vida, E de que o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em nós. E então, concluiremos em humildade diante do Pai. Mentir para quê? Oremos. Jesus, afasta dos meus lábios toda a mentira. Em teu nome. Amém. Você pode receber um exemplar grátis do livro Os Pilares da Autoestima. Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 5097 7600 e peça o seu exemplar. Anote 0 operadora 11 5097 7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis. E você pode ler ou ouvir a mensagem de hoje no site da Hora Luterana. Anote aí o endereço. Horaluterana.org.br Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida.